A obra conta a história de um imigrante judeu russo e as ambições daquela geração em mudar o mundo. É ambientado no bairro Bonfim, tradicional reduto judaico em Porto Alegre, e se passa de 1917 até os dias de hoje, numa livre adaptação do roteirista. Eu tenho a certeza de que essa história, que para mim é uma história muito importante, como foi para toda a minha geração, a história dos nossos ideais, na tela ela vai ganhar uma dimensão maior, e se eu puder ajudar, claro que eu não sou cineasta, não sei nem mexer com uma máquina, mas se eu puder ajudar, informando, dando ideias, complementando, farei isso com o maior prazer e com muita emoção também. Mas para que o projeto saia do papel, é preciso captar recursos. São necessários 10 milhões de reais para rodar o longa-metragem. As filmagens só devem começar depois que os produtores tiverem 60% da verba. Fábio Barreto e Ricardo Zimmer assinam a direção. Não sei por que, Carreiros da Agua, aconteceu neste momento, por aca dos clientes, praticamente eleito para a Academia Brasileira, depois da manhã nós vamos saber, eu tenho isso como certo. E nós lançando o filme aqui, o início de captação, etc. Até agora, o único ator escolhido para o filme Aluceno Zafir, um judeu de família tradicional. O fato de eu ser judeu, de conhecer toda a história judaica, soma sem dúvida. Mas o convite veio através de um trabalho que o Fábio Barreto assistiu, que foi a peça O Exercício. Claro que vai somar, eu conheço toda a história do judaísmo, eu conheço a história da época em si. Então, basicamente, eu ia lendo os fatos históricos do livro, claro que alguns têm uma ficção, mas muitos deles fazem parte da minha história. O roteiro levou 16 anos para ficar pronto. O idealizador do projeto está confiante no futuro sucesso do trabalho. Desde o primeiro instante que eu li o livro, eu disse, esse é o filme que eu vou fazer. Então, hoje mais do que nunca, inclusive com essa produção toda, então isso é muito importante.